DROPS Oi Jason, eu tenho uma pergunta Será que vale a pena ser um desenhista desenvolvedor de sprites de personagens e cenário de game 2D? É uma dúvida que eu tenho, boa tarde Boa tarde Leonardo das Neves Que é o nome aqui de quem enviou esse comentário que eu esqueci de ler no início Mas tá aqui a menção, Leonardo das Neves que fez essa dúvida Cara, eu não tenho conhecimento profundo sobre o mercado de ilustração para games Mas eu já fiz alguns freelas para produtoras independentes e tal Produtores independentes de jogos e eu não manjo de 3D nem um pouco Então eu fiz no estilo 2D mesmo, alguns inclusive jogos hentai Tem vídeo aqui no canal Enfim, eu acho que é um mercado interessante sim Principalmente porque você consegue prestar esse serviço para fora Então você consegue ganhar em dólar, ganhar em euro, o que é muito bom Ainda mais o dólar, tanto o preço que está aqui no Brasil É muito bom, o mercado é muito grande Eu acredito que para ilustração de jogos Ter conhecimento de 3D é muito interessante E na parte de jogos indie Se especializar em pixel art Talvez seja muito, muito interessante também Porque a maioria dos jogos indie Eles estão trabalhando com pixel art Mesmo em artes mais complexas Eles ainda usam o sistema pixel art Para dar aquele visual mais retrô para o game Então eu acredito que várias empresas de jogos indie Eles contratam ilustradores especificamente de pixel art Então estudar um pouco o lance realmente dos sprites Da movimentação e da pixel art Acho que vale muito a pena Se você quer investir no lance de mercado No mercado de games e tal De ilustração Focado no 2D Eu diria para estudar bastante pixel art Mas também tem mercado para outro tipo de ilustração E tal Às vezes realmente ilustração para games no estilo RPG Ou para jogos mais estilo puzzle Onde você vai ter realmente a ilustração e ilustração ali Como grande destaque Mas é claro que se você treinar muito também A ponto de fazer ilustrações Com aquele estilo semi-realista e tal Você também consegue prestar serviço de ilustração 2D Não necessariamente com sprite Mas de ilustração mesmo Para propaganda Para imagens dentro do jogo De grandes jogos A maioria dos jogos tem ilustrações Ilustrações 2D Feitas aí por artistas Que não são, vamos dizer assim Prints de um modelo 3D Que são realmente ilustrações 2D Só que aí claro que você precisa de um nível muito grande Um portfólio muito bom A dica que eu recomendo aqui Para você é começar a montar o seu portfólio Com artes nesse estilo Procurar aí quais são os estilos mais comuns Do mercado que você está querendo Você pega ali, que nem eu falei da pixel art Pega ali o estilo de ilustração de alguns jogos Que você já conhece Que sejam 2D e tal E posta tanto no Devvent Art Quanto no Artstation Quanto no Behance Faz ali um portfólio nessas 3 plataformas E o Behance eu não tenho certeza Mas eu sei que o Devvent Art E o Artstation Ele tem uma guia de Job Offers Que são ofertas de trabalhos Para que pessoas postam Então você vai pegar produtores Independentes do mundo inteiro Eu desenho quadrinhos também Para estrangeiros Através do Devvent Art E do Artstation Eu tenho ali meu portfólio Eu vejo lá ali alguma proposta de trabalho E aí eu falo Esse aqui é o meu portfólio Se te interessar e tal Meu preço é esse e tal E aí se interessar a pessoa Ele entra em contato comigo E aí a gente consegue fechar o trabalho Dá para fazer a mesma coisa Através aí desses sites Você estando aqui no Brasil Com qualquer tipo de arte Que você tenha na verdade Só tem que ver ali Se o seu estilo de arte Aquilo que você Se você consegue fazer Dentro do seu estilo Dentro das suas capacidades Das suas habilidades Aquilo que o cliente está pedindo Ali nessa tabela De ofertas de trabalho E também pode acontecer É claro Ali tem um perfil Interessante no Instagram De alguém olhar O seu desenho E mandar uma DM Lá no Instagram Perguntando qual é o seu preço Se você cobra Se você faz Enfim Esse tipo de coisa Então sim É um mercado grande É um mercado interessante E eu acho que essas são As melhores formas Para você começar a conseguir Ali os primeiros trabalhos Dentro desse mercado Inclusive em outros Também Como eu disse Eu faço quadrinho Em mangás e tal Através desse mesmo sistema Tem várias pessoas Que postam lá Procurando pessoas Para desenhar páginas De mangás Páginas de quadrinhos E aí Se é uma oportunidade Que me interessa Eu coloco lá o link Várias outras pessoas Do mundo inteiro Vão estar colocando lá Também os seus portfólios E tal Mas daí se a pessoa Se interessar pelo seu Ela entra em contato Vocês discutem E de repente Você fecha aí Um trabalho legal Então É isso Espero que eu tenha respondido Não só a dúvida Aqui do nosso Leopardo das Neves Eu falei Leonardo Leopardo É Leopardo das Neves Enfim Espero que tenha respondido A sua dúvida E também a dúvida De qualquer outra pessoa Que entrou nesse vídeo Se você caiu De paraquedas Viu esse vídeo Aqui o primeiro Não conhece o canal Aqui no canal A gente tem Várias dicas Sobre desenho Sobre trabalho Com desenho Também Mas principalmente Focado na produção De mangá Então a gente tem Várias dicas De roteiro De criação de personagens De produção mesmo De um mangá Então se você gosta De ler mangá E já pensou em fazer um Se inscreve aqui no canal Acompanha os vídeos Que eu tenho certeza Que vai ser muito útil Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Deixa aqui a sua dúvida Também nos comentários E essa dúvida Foi de um comentário Que eu recebi aqui no canal E eu estou sempre Lendo os comentários E separando alguns Para trazer aqui nos drops Então valeu Por ter assistido novamente E até o próximo vídeo É nóis